Imitações cantando, Brasília Amarela Mina, seus cabelos é da hora Seu corpão violão, haha Meu dovinho de cocodã Tá me deixando louco Minha Brasília Amarela, véio Tá de portas abertas Pra morde a gente se amar Pelados, hein, santos Pois você me habitou lá Me deixou legalzão Não me sentiu sozinho Você é meu xuxuzinho, haha Oh gente, ai, ai, ai Mais comigo Ela não quer se casar, velho Oh gente, ai, ai, ai Na Brasília Amarela Com roda gaúcha Ela não quer entrar Oh gente, ai, ai, ai É feijão com jabá desgraçada Não quer compartilhar Essa é a verdade Mas ela é linda Muito mais do que linda Very, very beautiful Você me deixa doidão Agora eu vou tomar uma cerveja lá no bar do mall Dã